Fala aí rapaziada, como é que vocês estão aqui que eu vos falo, Agnóstico, seja muito bem-vindo para mais um episódio de Digimon World de Maenson. E seguinte rapaziada, a primeira coisa é que você tem que notar aqui agora, e como é que tá agora a minha pele. Acredite se quiser, o meu iluminador aqui, que é aquele iluminador de jardim, tava no branco e vocês me estavam me chamando de Majin Bu. Vou te comer, agora é a tua vez. Vou te comer. Seus arrombado, é, agora deixei amarelo, como é que tá aí agora, qual vai ser meu apelido, o Coisa, seus trouxas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, se vocês lembram rapaziada, o último episódio a gente enfrentou o Ogremon, certo? A gente largou na mão forte, e vamos continuar aqui então, a nossa jornada e vamos recrutar mais alguns Digimon aqui. Obrigado pelas dicas que vocês estão deixando, obrigado pelo feedback que vocês estão deixando na série, muito legal. E aí, o que que já vamos fazer rapaziada? Vamos lá direto, 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 sem carinho, enfrentar a Burdramon. Deixa o Zé já botar o MP que ele vai precisar. Vamos tentar dar uma acelerada também. O bom de eu fazer esses vídeos mais longos rapaziada, que eu consigo chegar na Freezyland, enquanto antes ganhar umas skills com o Garurumon. Ver como é que tá. Mais, mais MP, mais MP. Garurumon tá comportado, não nega nada. Tá bom, vamos lá. Mais ou menos. Aqui basicamente ele vai dizer que isso aqui parece um ninho, perguntava pro nosso Garurumon, pro Ranza, se ele concorda. E aí a gente escuta um barulho, e a Burdramon já chega voando. Ó, e ela nem conversa, essa é poucas ideias. Olha pra mim. Olha pra mim. Boa! Boa! Toma! Toma! Boa, Garurumon! Isso, não dá arrego pra ela. Não, isso é a hora... Nossa senhora! Isso é hora de dar o Arcry? Esse Uricaine demora pra carregar, mas é muito forte aquele ataque dele. Ainda que ela tá confusa. Não, agora não, garoto não. Porra, não esperou, cara. Que triste, que triste, cara. Agora tu ataca, não espera. Minha puta. Mais um só, vai lá. Boa, vencemos. Yata! Yata! Ou! Mil bits. Bom, pelo menos os bosses, pelo jeito, não mexeram, né? Até é bom que daí agora ela já me leva pra cidade. E aqui falando com ela, a gente descobre que já existiram mais humanos. A gente descobre que já existiram mais humanos na ilha, tá? E, como vocês devem saber, a Birdramon libera o serviço de viagens, que fica aqui, beleza? Vou falar aqui com o Ilhamon, ver o que ele vai dizer. Beleza. Vamos pegar a carne aqui, não lembro se a gente pegou. Beleza, pegamos a carne. Vamos comprar mais HP, que a gente tá sem já. E aí vamos aproveitar que estamos na cidade, vamos lá no Drimogemon pra falar com os três Drimogemon pra liberar os lugares lá. E depois vamos lá enfrentar o Ogremon já de novo. Ah, eu tenho Big HP pra comprar também, né? Vou comprar os cinco. Vou comprar os HP Flop também. Vou comprar os dez, né? Não, vou comprar os vinte. Autopilot. Ah, a gente não tem por Table Pot. Acho que Autopilot a gente tem, né? Isso. Brains. Vamos aproveitar que estamos chegando perto dos 500 de Brains. Vamos treinar um Brains só, pra gente chegar em 500. E aí a gente poder escolher qual ataque que a gente pode dar. Acho que vai ser interessante isso. Vamos fazer um Bonus Try. Vamos no normal mesmo, pro Bonus Try não... Aí, mais um. Com fome. Ah, eu não vi o peso dele, cara. Dezoito. Tá, ele tá magrinho. Mais um só. Aí. Fechou. Agora chegando o 500 de Brains, já podemos escolher qual ataque a gente dá. Vamos agora... Lá na caverna, falar com os Drimogemons lá. Ver se a gente consegue liberar um pra cidade, pra achar um caçador de recompensas também. Se não me engano, eles deram uma melhorada também, os caçadores de recompensas. No episódio passado, eu tentei recrutar o Unimon também, e eu não consegui, cara. E aí, eu pedi pra você deixar nos comentários. Vocês não deixaram. Se vocês souberem por que eu não consegui recrutar ele, ele ainda não apareceu, deixa aí nos comentários. Por favor. Já aproveitando, cara, deixa aquele like, irmão. Aquele like me ajuda muito, principalmente na série de Digimon, tá? Se tu quer ver mais Digimon aqui no canal, cara, dá o like, é muito importante. Se tu não é inscrito, meu irmão, te inscreve nesse canal, porque vai ter muito mod ainda por vir. Beleza? Vou trazer, eu escuto a comunidade, então vamos formar essa comunidade de Digimon e de Yu-Gi-Oh! Me ajuda a chegar nos 10k, beleza? Bora lá! Vamos falar com esse Digimon aqui, eu acho que não é esse, é os Digimon ali debaixo. Mas vamos falar com todos, né? É. Aqui diz pra dar a volta pra pegar a banana, tem como dar a volta aqui? Tinha como dar a volta. Até às vezes eu sou, às vezes eu sou meio burro com os negócios. Vou te contar um negócio. Perdi a hora de banana, é triste. Triste! Aí aqui ele vai falar mais uma coisa, né? Que ele está cavando, amanhã ele vai cavar, e é muito legal cavar. Aqui, se não me engano, é onde a gente vai liberar um lugar bem mirado, tá? Mas isso aí vai ser mais pro final do game. Agora vamos lá onde a gente derrotou o Meramon, e vamos falar com os Digimon os restantes lá. Às vezes os espaços dão umas bugadas aqui, pessoal, porque tá full screen, né? Lembre-se, esse jogo foi lançado em 2001, se não me engano. Não, foi em 2000 e chegou em 2001 aqui, alguma coisa assim. Acho que é isso, né? Se vocês sabem, aí deixem nos comentários. Quando é que ele foi lançado, mas ele chegou no Brasil um ano depois, como sempre. Drill Tunnel. Aí, aqui, ó. Ó, ele vai dizer que vai estar aberto logo. Não sei quando é que é o logo dele. Aqui, eu dei o Meramon, que nem a gente conversou. Ah, Garurumon. Não faz isso comigo, Garurumon. Ah, vou ter que voltar lá na floresta. Não. Cara, eu vou usar o Autopilot e vou cortar pra vocês. Dá, não, vou usar. Vou cortar pra vocês aí. Eu volto quando eu estiver aqui na Lava Cave de novo. Estamos de volta aqui na Lava Cave, rapaziada. E aí, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu dei uma aceleradinha bem leve no jogo, ó. Não sei se vocês estão notando. O que vocês acham de eu deixar assim, porque o Digimon é um jogo muito lento. O que vocês acham de eu deixar um pouco acelerado, assim, pro resto da série? Deixa aí nos comentários aí, pra mim saber. Porque eu acho interessante isso aqui, ó. Como a gente caminha muito e tal, acho que deixar um pouquinho acelerado assim não vai dar... Não vai ter muito impacto, não. Esse jogo até é mais dinâmico. Aqui pra direita passar a secreta. Beleza. Acho que fica legal. Aproveitar essas vantagens do emulador. Aqui o Demi é na mão, né? Não adianta falar com ele agora, porque... E é isso. Aqui eu acho que a gente já fez o que tinha que fazer. Eu não sei se eu tenho que ir pro Guilherme Savana primeiro, pra poder abrir a... O túnel lá, mas beleza. Vamos lá enfrentar o Agremon. Eu queria que o Garurumon dormisse, pra mim não gastar tanto item, né? Mas tudo bem. Vamos abrir o Dramon pra ir lá mais rápido. Podia usar um Ito Pilot, né? Poderia, mas... Agora já tô aqui perto. Acho que fica até melhor, né? Não parece que o jogo... Daqui a pouco a gente acostuma com essa velocidade, vai parecer até velocidade normal. Aí, tudo que eu queria. Beleza. Vou botar o Garurumon pra dormir. Vou guardar os offence chip, etc. No banco, tá? Que a gente usa quando ele for ultimate só. E aí, depois, a gente vai lá enfrentar o Agremon. E aí, depois, a gente vai lá enfrentar o Agremon. Fechou, rapaziada? Aguardei os Ito e o Agremon. Bora lá, então. Já vamos lá direto tentar enfrentar o Agremon de novo. Lá na... Na fortress dele. Lá na... Sempre esqueço, cara. Na fortaleza dele. Ela já vai me largar na cara do Gol aqui. Pra gente já poder acessar a Frisilente. Vamos lá enfrentar ele. A espécie de Digimon que ficou parado, assim. É só esperando o erro do cara. Aqui, aquele Agumon. A gente diz que... Ele é o Agumon que tentou nos assaltar. Lá que eram os bandidos do episódio passado. E aí, ele entra aqui. Aqui, provavelmente, a gente vai ter um monte de batalha. Porque são bem chatinhos. Aqui, ó. Eita, porra. O cara tem que sebrar pra passar. Aí, ó. É, ó. Na run passada, eu consegui. Olha o delay que demora pra apertar na luta. Meu amigo. Eu vou de Ice Needle aqui por causa da velocidade. Aí, ó. Mas a velocidade é muito mais rápida. Ó. Bom demais. Pronto. Agora que só sobrou um. Pronto. Agora tu vai lá e... Oh, mas aí não. Não. Não, não, não. Não adianta dar o... O especial. Aí, ó. Bom demais. Uuuuuh. 300 bits. Meu Deus do céu. 3 MP flop, pelo menos isso. Os drops estão melhores. Double flop. Top demais. Fortaleza do Ogro. Filha da puta. De novo aqui no meio da Sermão. Tem que vir rápido pra cima e ir lá pra direita. Entenderam? Olha que é. Deixa o item que tem mais ali pra esquerda que eu pego depois que eu enfrentar o Ogremão. Daí que ele limpa a área. Aqui não tem que fazer. Aqui tem que é obrigado a enfrentar os treinos, né? Formação Hades, o Ogumon. Meu amigo, ele bloqueou os três. Meu amigo, tem que respeitar o Ogremão. Boa, Garurumon. Vai, pera, já tá certo os dois. Corre não, Cupicha. Corre não. Vou guardar o especial pro último. Nossa Senhora. Ó, o Ice Needle é muito rápido. É muito boa essa skill, rapaziada. E a tá? Firetower Learn. Bom demais. Tô aprendendo bastante skill. Mas a Firetower, eu vou te falar. Ela tá melhorada nesse game? Magma Bomb e a Firetower 210. Tem o Arprime, o Megaton Punch que é mais forte, o Ice Needle. Cara, eu prefiro o Ice Needle. Do que a Firetower, cara. Não. O que que tem Firetower? Da confusão, eu prefiro o Ice Needle. Vamos testar. Vamos testar o Firetower. Vamos testar a Firetower pra ver. Como ela dá stun, que é muito bom. Que é deixar o Digimon paralisado. Oito segundos é muito tempo. Deixa eu ver que tá o HP MP. Eu tô precisando. Três dias até o Garurmon vir caminhando. O Garurmon come tudo. Tá bem comportado. Beleza. Isso aqui já dá pra brincar. Bora lá. Vamos usar o Firetower agora. Usar o Arcry de começo pra aumentar nossos status. Caralho, ele deu. Tá bom com esses ataques de minharia aí, ó. Aí, ó. Deu o Stamma, matou já na hora. Não, change, change. Isso. Dá o Firetower que não erra. Aí, ó. Só mais um. Isso. Agora ir no Gremon pra paralisar ele. Defendeu o Arrombado. Aí, ó. E agora stun ele com a melhor parte. Toma. Nossa senhora. Firetower nele. Aí, ó. Meu amigo, esse Firetower é bom demais, rapaz. Firetower que não tem erro. Ah, era. Bom demais, Firetower, rapaz. E a tá? Ah, ó. 3.800 bits. Agora sim. Tremar, realmente. Ah. Lá vem ele com a bomba de fumaça dele. Que não vai dar pra ver pra onde é que ele vai. Desculpa, pessoal. Beleza. Beleza. Os itens. Os flop aqui. Vamos subir. Vamos atrás desse safado. Raid Canyon Bridge. Aqui vai ter um Goburimu. Que quando eu tava com o meu Gabumon lá na série passada me deu um pau. Mas agora ele vai ver qual é que era. Pô, isso aí é bom, cara. Vê se eu ganhei esse ataque aí, ó. Beleza. Beleza. Vamos ganhar esse ataque aí. Bora, bora. Goburimu. Filha da puta. Mas é bom saber que tem aqui. Depois eu não preciso nem ir pra o gelo pra prender esse ataque. Acho que é o Winter Blast esse ataque aí. Tá. Vou seguir a dica que vocês falaram, né. Que eu tenho que voltar pra Ogre Cave. Dar a volta. Beleza. Vamos fazer isso. Aí a gente já libera a Freeze Land. Que eu vou ficar lá tentando ganhar uns ataques. Vamos passar aqui agora na caverna. Vamos coletar todos os dias. Vamos. E vamos ver o que que tem de item aqui. Super Offense Disque. Taque. Sermão. Beleza. Acho que aqui tá limpo. Defense Chip. Show. Vamos pegar um item daqui. Pegar um item daqui que eu ia. Autoparlets. Bom, bom, bom. Espero que eu não tenha tomarei uma batalha. aqui. Aí vem aqui. Aí sobe. Aí vai pela Freeze Land. Aqui que eu queria abrir. Aqui nós vamos fazer umas batalhas bem interessantes. Aí. mais um death chip. Bom demais. Tá, é isso. Acho que aqui é isso, né rapaziada. Acho que é aqui. Você até o... Não. Eu vou lutar contra ele aqui pra tentar ganhar o... O ataque. E vamos... E vamos lá na... Na Freeze Land. Vou dar uma brincada. Isso. Tá, agora a disputa é quem dá mais a Warcry. Não. Ô, Garurumon. Ah, deu um tapão. Ficou bravo. Deu um tapão na cara do... 1.000 beats, porra. Tá, vamos... Vamos dar vida pro Garurumon, rapaziada. Porque ali o bagulho é... A Freeze Land é um lugar um pouquinho mais avançado. Não, é. Preciso de GMP. GMP flop aqui. Aqui, ó. Vou dar uma DC aqui pra aí. Aí, Gui. Vai ficar com esse GMP flop aqui. Tem que dar 300 pro... Vamos lá. Vamos voltar pra Freeze Land. Vamos tentar ganhar uns ataques aqui pro Garurumon. Eu tô por irmão, não. Quero lutar com o Jogamon. Aqui vai ter um Jogamon. Vai vir na minha direção. E aí, eu sei que ele é bem forte. Ele tem o Buster Dive. Pena que eu não posso ganhar o Buster Dive com ele. O Garurumon puxei apenas a terceira especialidade dele. Aí, eu já tomei o Buster Dive na cara pra prender. Tem 2K de HP, né? O Garurumon tá batendo pesado. Tá, defende e vamos ver. Deixa ele atacar. Ele só tem esse. Aí, ó. Esse. Boa. Tá, deixa ele usar mais uma vez. E aí, ó. E aí, ó. Eu ganhei o Monster Dive, rapaziada Eu achei que não podia ganhar dele Porque ele Meu amigo É Não, não Eu vou tirar o Megaton Punch Ah, mas o Megaton Punch dá stun também É, mas o Fire Tower Olha aí, cara Bom demais, rapaziada Agora sim, rapaz Eu quero ganhar outro de gelo agora Bora Ah, defende até dar ataca de gelo Ou não, né Porque, meu Deus do céu Ah, mas Rapaz, eu não mandei o Garurmon defender Ele não defende nada, né Bom, defendeu mais forte Dá o ataque de gelo de uma vez Pra eu poder te quebrar Olha a pau, rapaz Que isso Dá o Fai de Tau para tomar ele. Toma! Toma! Meu amigo! Yatá! Esse aí tá difícil de aprender. Esse tá difícil de aprender. Vou experimentar mais uma aqui e tentar a última vez, rapaziada. E aí vamos seguir a história. Já queria dar o ataque antes primeiro. Não, ataque de gelo de uma vez. Não, esse. Esse é um arrombado. É um porno mesmo. Meu Deus, será que esse aqui não tem? Não, ele tem sim. Boa, agora eu posso cargar ele a pau. Ou não. Não, não, não. Boa, boa. Yatá! Gigafreeze. Learned. Boa, rapaziada. É isso. E agora? Buster Drive ou Gigafreeze. Irado. Conseguimos aprender, rapaziada. Vamos aqui para a direita. Vamos aqui para a direita. E vamos fazer na mão do dinheiro. Não que aqui precisa, né? Mas, tá bom. Isso é bom fazer. Gigafreeze. Acho que aqui tem um, né? De troca. O que que era esse aqui mesmo? Vai topar. Tá, esse aqui é o que não presta. E aí tem mais um aqui para baixo, né? Esse é o que deixa o cara rico, né? Ah, os filha da puta tiraram, velho. Os cara de BigHP. Ou será que não? Eu tenho que trocar o BigHP lá em cima. Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, né? BigHP. É? É isso aí mesmo. Tá certo. Vamos trocar o 6 que a gente tem aqui. Fechou? Trocamos o 6. Vamos voltar para a cidade e vamos ver se... E vamos ver se ainda dá para fazer um pouquinho da grana. E aí vamos reabastecer no XHP no XMP e vamos lá para Gear Savana agora. Ice Bear Beach. Beleza. Vamos aqui, ver se a gente consegue vender. Sim. Ainda dá para fazer o negócio do dinheiro. Beleza, então. BigHP. Vamos comprar uns 20. 20 BigHP. NPFLOP mais uns 20. Fechou, rapaziada. Deixa eu ver como é que eu estou de autopilot. Tem um. Ah, eu vou botar esses chips no baú. E aí vamos lá para Gear Savana. Sempre vou passando para o baú para sempre ter espaço, apesar de eu ter a mochila maior. E é isso. E é isso. E é isso. Bora lá. Vamos organizar os itens aqui. Fechou. Bora lá para Gear Savana então agora. Aprendemos o Buster Dive e o Gigafreeze rapaz. Top demais. Isso que eles devem estar, eles devem estar aqui um pouco nervosados, porque o Buster Dive era 500 de ataque no outro. No original. Opa. Ó, o Nimon não apareceu aqui ainda, cara. Eu não sei porquê, mas beleza. Não, vamos para o outro lado. Não sei porque o Nimon não apareceu ainda, será que eu tenho que falar com o Greymon? Com o Gigimon? De repente. Não sei. Não sei o que eu tenho que fazer para liberar o... Path. Path. Through. Mr. Panorama. Foot of Mr. Panorama. Mr. Panorama. Mr. Panorama. Foot of Mr. Panorama. Não, não abriu o caminho aqui. Talvez eu tenha que abrir aqui primeiro e depois ir lá, né? Ah, aqui tem banheiro. Vamos saber. Nem lembrava disso. Beleza. Gear Savana. O Nimon, bem tranquilo. Patraste Moita é para cá, né? Vamos lá para Patraste Moita, vamos pegar a varinha. Filho. Tá, vamos. Vem, vem, Catu. Vem, 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 vem. Vem, então. Vem. Vem. Vem que agora o meu garoto monta... Ah, o Gigafreeze tem que ser de perto. Meu amigo. O Garuru On tá muito roubado com os ataques, cara. Porra, tu acabou de passar A gente acabou de passar por um banheiro E a gente dá vontade de cagar, cara Vamos até a... Nós vamos ver a animação do Leomon Que vai vir daquele jeito E vamos seguir caminho Depois eu vou lá falar com o Leomon Eu só quero achar o banheiro pra ele Não Filha da puta Uma só Toma Não caga, não caga, não caga Isso Frente do troço Tá com fome e com sono Vamos lá, o Espírito também Durma, galera, irmão Durma Vou entrar aqui na Thresh Mountain Aí vai vir o Sukamon E ali está valendo de pescar que a gente quer Pra gente ir pra Bug Island Eu não sei se tem algum desse Sukamon que vai pra cidade Acho que não, né Ah, ele precisa Ah, ele precisa Ele precisa de um card do Sukamon Aí eu preciso de um Vou falar com o Rei aqui E como você já deve saber Ele tem o poder Se algum dia nosso Digimon virar o Sukamon Ele tem o poder de retornar o nosso Digimon Então se a gente virar Sukamon É só vir falar com o King Sukamon Que ele resolve nosso problema Beleza, vamos voltar E vamos seguir nosso caminho Pela Gris Havana Hum, Geekosu Ah, Big Berry Misty Tree. Ainda aumenta peso, entendi quanto quer engordar o desmoronho. Não era aqui que eu tinha que ir. Não, volto. Volto, eu tenho que enfrentar o Sucamon. Sucamon não. O Otamamon. Ali! Puta que pariu. Pelo menos agora eu tenho certeza que é aqui. Ele fala um monte de coisa que não dá pra entender. Boa! 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 Nossa, dá 50 bits, dá menos que o original. Ah, isso aqui foi uma outra coisa que eles melhoraram aqui nesse mod. Agora os Merit Points estão mais realistas. Porque antes tinha que ter uma quantidade absurda de cartas pra poder comprar alguma coisa. Agora os caras melhoraram o preço. pontos. Aqui no jogo 1 de economão tu troca cartas por Merit Points, né? Pontos de mérito. E com esses pontos tu consegue comprar alguns itens especiais, tá? E aqui basicamente ele fala que a... Esqueci o nome da árvore lá, tá usando a névoa pra defender a ilha, mas tá atrapalhando e tal e ele vai fazer uma magia pra nós pra gente poder passar na névoa e conseguir chegar na árvore e pedir pela palavra. Merit Points, ó. Aí vamos ver aqui, ó. Ó, use Merit Points, ó. Ah, tá bem mais barato. Raybon Rorne, Water Bottle, Red Shell, Ice Crystal e Amazing Rod. Essa Amazing Rod é a vara de pescar do My Top que tem. Tá? Beleza. Então é pra isso que tu troca os Merit Points e aqui tu vende os teus cards, beleza? Ah, eu lembrei o que eu tenho que fazer, rapaziada. Agora eu lembrei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que enfrentar o Greymon. Eu tenho que enfrentar o Greymon. Agora vamos fazer a batalha dos animes, rapaz. Agora eu me lembrei, eu tenho que enfrentar o Greymon. Daqui a pouco eu tenho que enfrentar o Greymon pra depois liberar o Unimon, tá? De repente seja isso. Tá, vamos comprar aqui o Water Pallet pra não esquecer. Vou comprar um 5. Vamos ver o que mais que eu preciso comprar. HP Flop 6, Big HP 6, tá? Só MP. Não vou comprar muito porque daqui a pouco eu já libero o Big MP, que é médio MP, né? No outro. E vamos aqui enfrentar o Greymon, que é hard, rapaziada. O Greymon aqui é hard. Nesse mod tem um patch que se quiser facilitar o Greymon, tá? Mas eu não, eu deixei do jeito que tava, porque o Greymon é tenso. Aí aqui agora a gente vai falando com ele até a nossa Prosperity da cidade chegar a 15%. Cada Digimon que tu recruta, tu tem que vir aqui falar com ele, tá? Mas eu sempre deixo pra recrutar um monte de Digimon e aí depois eu venho aqui e falo com ele, é mais fácil. Aí ó, Prosperity 19, tá? Quando tu chega a 15, se não me engano, tá? É 15 ou 16, tu libera o Greymon, tá? Então tu precisa liberar os Digimon, falar com os Digimon quando tiver a 15, tu caminha e tu libera o Greymon. Aí vem ele brabão. Ele disse que quer saber da marca, porque ele quer largar na mão comigo, que o pai dele é federal. Eu digo, ah, então tá aí, o meu é, o meu é dono da UBF. E ele, ah, então vamos ver quem é que sabe mais então, vamos ver então. E aí vamos lá na mão. Não tem jeito. Nossa, essa velha, ele é muito forte. Meu amigo! Glata esse Season 2! Se não generations do Soleil! Vamos ver se tem que dar o Digimon, já! Vamos ver se tem que dar o Digimon, já é! Vou ver se tem que dar o Digimon... Ah, mamãe, não parece que não sobe, cara? Não vou sair na boca, tá demorando muito rápido. Entendeu? Meu irmão, torno desgraçado Meu Deus do céu, velho Que batalha Puta que me pariu, cara Aí o irmão vai liberar a arena E nós com certeza vamos ir na arena, rapaziada Beleza Liberamos o Greymon, agora Vamos ver se é isso Agora eu vou lá tentar liberar o Unimon Rapaz, o Greymon é forte, cara Porra Meu amigo Porque se é isso Se o Unimon não estiver aqui Eu não sei o que que é Aí depois eu vou dar uma olhada Porque daí o Geekoslump Ele só vai ir O cara lá O Geekomon só vai ir pra cidade Na arena Ó, não sei o que que é, rapaziada Não sei mesmo o que que é Pra liberar o Unimon Então vamos voltar pra cidade Na verdade não Eu fui muito burro, cara Podia ter seguido na guia de savana Bom, vamos ver se a gente consegue pegar uma carona Com a perder a mão É, só na Freezyland É, mas a Freezyland não é onde eu quero ir Agora eu já vejo o ataque Eu queria que você tenha Aurora Freeze lá ainda Né Tá, mas deixa eu pensar Vamos lá pro Crisavana de novo Que a gente tem mais alguns desmonstros pra liberar lá Deixa eu só ver uma coisa, rapaziada Ah, rapaziada Eu vi uma informação aqui Eu vou olhar na internet Tinha um cara dizendo que é porque eu preciso falar com o Centaurumon na clínica primeiro Pra como se fosse desbloquear a clínica Vamos ver se é isso aí mesmo Vamos falar com ele ali Então depois vamos lá tentar recrutar o Unimon Já que é caminho mesmo pra onde a gente tem que ir Quero recrutar mais alguns Unimons lá Ó Agora liberou Porque ele disse que... Não, não é bom Eu já pego um HP já Vamos lá Vamos ver se é isso mesmo A gente já tem que ir pra lá E aí vamos ver se a gente recruta o Unimon Se eu recrutar o Unimon Já vão voltar direto pra cidade de novo, rapaziada Pra poder comprar por Table Pot e os MP maior Nós estamos com quase 5k de MP Tá ruim, tá ruim já de gerenciar Aqui, vamos ver Porra, Unimon Vem, Unimon Vem, vem, Unimon Vem, Unimon Vem, Unimon Aí ó, é isso mesmo Vamos ver se só o HP Flop serve Serve mesmo Show Vou voltar pra cidade, rapaziada Pra comprar o Portable Pot e os Big MP Porque não dá Do jeito que tá, não dá Aí ó Agora a loja já tá Daquele nível já Aí ó Show de bola Agora sim Ah, não liberou o Big MP ainda Puta merda Posso pôr ter meu pote Ah, não liberou Preciso recrutar o Patamão Então Ah, fodeu Mais um nível Ainda preciso O Abilmon também Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá então Para Guilherme Savana Vamos lá Para Guilherme Savana Temos alguns Esmons Se não me engano Tem o Elecmon A Palmon Não, Palmon não Patamão Acho que o que eu tô conseguindo lembrar agora é isso E eu acho que a gente já vai tá bem próximo de onde a gente tava Certo? Eu acho que a gente já tá bem próximo de onde a gente tava E aí vocês vão me dizer Vou repetir, rapaziada Quero episódios mais longos, rapaziada Deixa o like Deixa o comentário Que o YouTube vai entender E ele vai Mostrar meu vídeo pra mais pessoas Mostrando meu vídeo pra mais pessoas A dar mais views E eu vou saber Que vai valer a pena realmente pra mim o tempo Ah, olha lá, rapaziada O meu irmão Eu não vou Se eu tivesse um Big MP Eu vou te falar que dá pra encarar Porque 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 Esses MP pequenos aí não dá Provavelmente o dano dele deve ser muito alto Então eu vou ter que ficar só praticamente Usando HP É, ainda não abriu Vou ter que ir lá e dar a volta Falar com ele Mas o e tem que ir pra baixo Não O e tem que ir pra baixo? Savana Sai, cara Que isso Show Show de bola Show de bola Devagar, devagar Devagar, aí O Elecmon A gente toma um choque Um terceiro choque, né? Opa, antes Deixa eu pegar esse item De violência e o que que é Power Fruit O que que faz a Power Fruit? Ah, dá mais 25 de ataque Como é que é o HPV? E é isso A gente toma 3 choques dele E aí a gente Show de bola Mais um recrutado É irado, né? Tu consegui Vários itens diferentes Dropados no chão Uma coisa que era bem difícil No original A pata mão, rapaziada Tem um esquema Nela que a gente tem Ganhado ela 3 vezes Se não me engano, tá? Pra ela poder ir pra cidade Esses ataques são muito fortes É, muito bom Aí, a última vez Só um pouquinho mais Só um pouquinho mais Acho que ela tá tentando evoluir Eu não me lembro Vamos ver a história dela Depois que eu derretei ela A última vez Meu amigo Eu não sei Ah, tá? Ah Eu não consigo ganhar Aí eu perguntava Por que tu quer tanto ganhar? O que eu devo fazer? Eu digo Como assim do que tu tá falando? Tu não tem nada? Eu tenho muito tempo Eu falei Se tu tem muito tempo Venha pra cidade Tem todos os tipos de jimons lá Me parece legal Eu vou Eu sou a pata mão Vejo você lá depois Fechou Aqui a factória É o tal Se não me engano Vai abrir só depois Pra gente poder entrar Vamos lá E aqui a gente sai Na trash monta, né? É isso Então tá, rapaziada Por esse episódio Vamos ficando por aqui Espero muito que vocês tenham curtido Um abraço de nós E até a próxima Valeu